Além de ver o mundo com outros olhos, crianças precisam de cuidados diferentes. E foi para cuidar delas de forma especial que a Unimed inaugurou o serviço de pediatria do Hospital Unimed Campo Grande. Completo, com infraestrutura ampla e humanizada, recursos de última geração e uma equipe de profissionais especialistas. Novo serviço de pediatria Hospital Unimed Campo Grande. Cuidar do futuro com carinho. Esse é o plano. Obrigado.